Fala galera, começando mais vídeo pra vocês diretamente do Japão, sejam muito bem-vindos a este humilde canal de uma segunda-feira, acabei de sair do trabalho começando mais um vlogzão aqui, se você é novo se inscreve aí pra fortalecer, deixa o like que é muito importante bora acompanhar mais um vídeo da minha vida aqui neste Japãozinho bom, acabei de chegar em casa, como eu falei, recebi um telefonema muito importante do meu patrocinador Pedrão Esuicar, me ligou e falou, Rodela, vende sua caminhonete, eu falei, nossa que beleza como vocês sabem, eu tinha deixado ela lá pra vender, deixei ela consignada, deixei lá pra ele vender pra mim ele não comprou a caminhonete minha, então eu continuei pagando as parcelas enquanto tava lá vendendo graças a Deus, em um mês e meio, foi embora então agora eu já não tenho mais a caminhonete, nem a dívida dela, entendeu? agora eu já posso fazer outra dívida tá maluco? ai caralho ai caramba a gente vai fazer uma sim enfim, olha o carrinho em duas cores eu tô indo lá na prefeitura agora, preciso pegar um atestado do carimbo, né? pra poder tá transferindo o carro pro novo dono eu tenho que ir na prefeitura pegar esse papel, chama Inkan Shoumei Shou quem mora aqui no Japão sabe o que eu tô falando eu vou ali pegar esse papel e levar lá pro Pedrão agora nossa, tem um soprão dos Novos Brabo aqui atrás, ó ó, bem bonito, hein? aí vai passar do meu lado aqui, ó ó, ó ó a nave top é isso aí, véi, ó só no retrovisor pra vocês verem, ó cheguei na prefeitura vocês não vão acreditar a hora que eu cheguei aqui eu lembrei que esqueci de trazer um papel que precisa pra poder tá tirando voltei lá em casa e agora peguei aqui o papel que precisava e voltei aqui de novo essas partes, assim, a gente quase não conta em vídeo mas foi isso que aconteceu ainda bem que eu ia dar o quê? uns 4km até lá em casa e aí como eu tô na fila aqui pra estacionar o estacionamento é lá, ó os caras tão em obras aí, ó a Viviane já foi lá, né? pedindo os papéis então provavelmente a hora que eu conseguir estacionar a Viviane já catou o papel pra mim e esse é o corre galera, hoje é outro dia hoje é terça-feira ontem eu levei o papel lá no Pedrão hoje ele já mandou a foto do comprovante de quitação da caminhonete então já, definitivamente, já não tá mais no meu nome e quem comprou foi um casal de bolivianos que o cara acho que tinha 59 anos e o sonho dele era ter uma Hilux então já pegou como uma equipadona, né? e realizou o sonho, né? como eu realizei o meu de ter que é um ano e meio então ainda bem que a pessoa que comprou é que realmente queria o carro entendeu? então é isso, agora não tem mais Hilux tá no papel saiu do meu nome e marcha pra frente agora, né? marcha que tudo pode acontecer bom mudando de assunto estamos indo aqui no shopping porque dia 12 é aniversário do moleque vai fazer 20 anos e a gente vai ver se acha um presente pra ele aí, né? ver se acha alguma coisa aí difícil dar presente pro molecada que já tem, bem dizer, tudo que precisa pra viver, né? tem saúde, comida e roupa lavada tá bom mas velho não é que tá florando tudo tá florando os negócios aí as árvores aí nunca reparei de ficar vermelha essas árvores aí olha cor de rosa é daqui a pouco tem as laranjadas parece que tá vazio, né? também terça-feira à tarde quem que vai gastar dinheiro? não é esse é o doido só o rú dela rú dela não, a gente só veio porque tem que é, tem que comprar o presentinho não tem jeito não tem jeito, meu parceiro que ia ser outro, na verdade, né? ia, mas não foi vamos lá ver aí se eu achar um bonézão preto eu já compro acho que eu tô precisando também é, não preciso de nada graças a Deus a mulher tá usando óculos que eu dei pra ela pensando no óculos olha, olha, olha essa daí é top, hein? já filmei logo a cara do japonês Toyota Bandeirantes bora lá então, né? ver se a gente acha esse presente vamos numa loja de roupas esportivas falhou a missão aquela loja ali não achamos nada nossa, tudo feio interessante pra comprar muito feio muito feio agora eu não sei o que vai fazer vamos dar um pião aqui tem várias lojas de outras coisas, né? já foi melhor tem dois dias pra achar esse presente a loja da Lego aqui, ó aqui é a tentação, hein? nossa, olha o tamanho do carro, velho olha aí, velho e aquele branco lá, ó caramba, olha o tamanho da McLaren e o branco? o branco é uma Lamborghini antiga, né? nossa, olha o tamanho, velho aquele laranjadão lá? não tá, aquele lá mesmo aquele lá é top é quase o jeito trinta e quatro pontos ai, a mamãe não resistiu pegou um Legozinho mamãe, né? mamãe não resistiu dá presente pro mais novo isso aí o shopping tá vazio hoje como eu havia dito ali na entrada pra ir na terça-feira, né? vamos ver agora o que a gente acha aí acho que é lá no primeiro que tem loja de não, no segundo é no mesmo andar da H&M segunda é lá segunda, né? presente comprado mas vocês só vão ver no vídeo da do aniversário dele entendeu? pode é isso, aniversário dele é dia 12 entendeu? é um cafézinho de vocês pegou Starbuckus agora embora, né? queria pegar uns bichinhos na maquininha ali mas você é ali, não é? o que? os bichinhos na maquininha? não, não tem só tem uns raconha aqui não tem, não tem vai que eu ganho na primeira é melhor você pegar e comprar vamos ver, vamos ver sorvete não, tô um sorvete tô com bucho cheio mulher não deixou pegar os bichinhos na maquininha porra queria pra brincar é nada não fui porque eu não quis porque quem manda sou eu tá ligado? então vamos embora pra casa, né? aquele jeito manda muito olha aí, olha aí tá vazio tá vazio é até estranho é vazio tamo no terceiro andar olha aí as maquininhas aí, ó não, esse é só pequenininho, né? é aqui, ó essa mofadona aí, ó vai comprar uma dessa pra você ver mais de cem conto essas mofadas, cara olha aí, olha aí olha o tamanho do estacionamento do shopping, velho um, dois, três, quatro cinco, seis, sete andares de estacionamento dos dois lados será que é grande? doideira, né? tem um dos outros lados é shopping gigantesco não tá o carro pra cá, né? já esqueceu? só o rodela mostra só o rodela nada hoje em dia hoje em dia tem mais de mil e poucos youtubers mostrando o Japão quando eu comecei só tinha uns dez o bagulho tá louco e mei não, 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 não vem, vai se matar ali, ó Não tem nem tamanho rapaz, você não tem nem tamanho, pichão de loucura sua. Ó. E aqui ainda deve se tirar o outro tipo de óleo que se for a do pessoal. Os caras ficam dando a onda, né? Não copo lá, tá assim. Tá, não esqueci, não. Não esqueci, não esqueci, não. Não esqueci, não esqueci. Não, até o cus aqui. Não, não. Não, não é? Essa gata é tão da hora, velho Que ela brinca, brinca, brinca E do nada, ela dorme Ela deita, vira a cabecinha E capota Aí quando ela vai dormir, ela fica chorando Né, menino? Aí, olha que loucura ela É, galera, a mulher sofre também Amolando a faca dela Tem quatro pra amolar Ela usa essa ferramenta aqui, ó Essa pecinha de plástico É um guia, né? É um guia, pra dar o fio certinho, né? Eu não uso isso aí, porque a minha faca é menor Não dá Até dá, mas Acostumei no rumo dos olhos Olha Passa na pedra Oitocentos, depois na mais fina Na oito mil Isso aí, meia trabalhadeira, né? Antigamente eu molava pra ela a faca Ela prendeu, ah, gata! Dá sossego um minuto Você não dá sossego, Mimi Você não dá sossego, véi É, eu vou tirar uma foto da gata Vou mandar pro Evaristo aqui, ó Desenhar Pra nós gente colocar aqui, ó Acho que vai ficar da hora, hein? Vou falar pra ele Colocar aqui na frente do Léo Aqui, ó Como se o Léo estivesse segurando a pequenininha Igual ele fez da Viviane aqui, ó Não é não, Mimi? Olha aí, olha Quer brincar? Quer brincar de todo jeito? Vamos brincar com o papai Olha, gata-aranha Parece o Homem-Aranha Fica pulando as paredes e tudo Você tem que chamar ou Tasmania Ou gata-homem-aranha Gata-aranha, né? E, Mimi Olha o Lego que o Luan ganhou aqui, ó É uma Mercedes G63 E uma Mercedes conversível SL63 AMG Top, hein? Quando ele montar eu mostro pra vocês Beleza? Bom, vou encerrando o vídeo por aqui Espero que vocês tenham curtido o vlogzão aí Deixa o like Comenta E tamo junto Fui Esse vídeo está sendo patrocinado Pela melhor casa de carnes do Japão Ajustino Meat Houses Localizada aqui na cidade de Itaketoyo Tem a melhor qualidade em atendimento E produtos para vocês Venham conhecer esse novo empreendimento Tchau! 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 Os bônus do estabelecimento Fabiano e Thiago Qualidade e atendimento do Schmidt House E aquele precinho só nós temos Vem pra em frente